Fala Luca, meu amigo, parceiro, como é que você está no aniversário seu? Muita gente, graças a Deus, comente, é notável. Josué da Devite, muito obrigado aqui por estar aqui prestigiando o meu aniversário comigo. Quero aqui agradecer de forma única você, de forma particular, cara humilde, cara amigo. Muito obrigado aqui. É você que merece, parceiro, não só hoje, mas sempre, viu? Tamo junto, não só hoje, mas para a luta que nós vamos enfrentar aí, viu, parceiro? Tamo junto, você é um guerreiro. Temos lutas, vamos enfrentar aí, tamo junto, um firme. É isso, aniversarão, viu, galera? Olha, você vê uma demonstração, olha, olha, meu amigo toca aí, ó. Parceiro, você é 10, viu? Você merece, viu? Aí, ó, povão que te ama, aí, ó, é nóis, Brasil. Tamo junto. Lucas, pedi você aqui, pede sua galera, seus amigos, para inscrever no canal, parceiro. E eles podem retribuir você depois. Eles confirmam, e confirmam, vai sentindo você também. Se inscrever no canal, não machuca, mas ajuda. E aí, gente, tá bom, tchau.